Fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes aqui do nosso canal Central do Flá trazendo pra vocês as primeiras e mais importantes notícias do Clube de Regatas do Flamengo nesse sábado, dia 7 de setembro de 2024. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre a situação do Eric Pulgar, a situação de jogadores que estão saindo do DM numa velocidade espantosa, surpreendente e com excelentes probabilidades de reforços pro técnico Tite. Quero falar também sobre a tomada de decisão do Martial em relação ao Flamengo, em relação à carreira dele e quero falar também do STJD. Portanto, já chega curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo no nosso canal, além, é claro, de verificar se você está inscrito aqui no Central do Flá. Tá não? Então bora se inscrever. Aquele recadinho de praxe pra você se tornar membro VVP também não pode faltar. Já somos aqui 69 membros VVP e crescendo. Quando você se torna membro VVP por apenas R$ 1,99, você nos ajuda a permanecer aqui no YouTube e a manter a nossa infraestrutura. Na verdade, você se torna o nosso grande patrocinador. E permite que a gente venha aqui todos os dias trazer a verdade pra vocês. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. É muito importante a sua colaboração, por isso eu te peço pra clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado e também no chat, pra se tornar um membro VVP. É só R$ 1,99, é bem baratinho. E a partir da próxima semana, a gente vai começar a sortear brindes, mantos sagrados e mantos retrô pra você que é membro aqui do nosso canal. Então, não dá esse mole, R$ 1,99 não custa absolutamente nada. É ridiculamente pequena a contribuição que você pode dar pra gente continuar trazendo informações do Flamengo pra vocês. Então, clica no link que tá na descrição do vídeo, no chat ou também na descrição desse vídeo e torne-se um membro VVP. Tô esperando vocês, tá? Nação é o seguinte, Eric Pulgar se lesionou na seleção chilena e não participou, na última quinta-feira, do massacre da Argentina por 3x0. Ele retornou ontem ao gramado, ainda realizando treinos leves pela seleção chilena, mas já deve estar apto a jogar pelo Chile contra a Bolívia nesta terça-feira, às 18h. Quando o Eric Pulgar retornar ao Flamengo, vai ser necessário realizar exames para termos a certeza de que ele estará apto pra jogar na quinta-feira contra o Bahia. Caso isso não aconteça, o técnico Tite tem Alan e Léo Ortiz, que pode ser improvisado na situação de primeiro volante. A bruxa tá meio que solta no Flamengo, né? Pois é. Mas parece que começaram a exorcizar o departamento médico do Mengão. Isso porque ontem nós tivemos o retorno do Léo Pereira aos treinos sem limitação. Portanto, a zaga do Flamengo contra o Bahia pode ser formada por Matheus Cunha, que é o goleiro das Copas segundo o técnico Tite, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Daí pra frente, começa a reconstrução do Flamengo. Há uma previsão de que Nicolás de la Cruz e Arrascaeta voltem para estar à disposição do técnico Tite. Como eu falei, o Eric Pulgar será reavaliado quando retornar ao Flamengo. Se tudo der certo, Eric Pulgar, Nico e Arrascaeta serão o meio de campo do Flamengo, que jogará contra o Bahia na próxima quinta, dia 12. Aí lá na frente, nós temos o Gerson retornando da seleção brasileira, jogou ontem, jogou bem e não se lesionou. Ufa, só falta um jogo agora lá em Assunção, no Paraguai. Luiz Araújo e Bruno Henrique. Essa deve ser a formação do Flamengo para jogar contra a equipe do Bahia. Sinceramente, de todos os cenários que eu vi se apresentarem para o Flamengo atualmente, esse é o melhor cenário. Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nico e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Um baita de um cenário para nós. Sem contar que o Gabriel Barbosa deve ser reintegrado ao elenco rubro-negro nos próximos dias e deve começar a treinar sem limitações, ficando também à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Bahia. São muitos os reforços que o técnico Tite vai ganhar para poder enfrentar o Bahia. A exorcização do Departamento Médico do Flamengo está acontecendo, mas de forma tardia deveria ter acontecido antes da gente perder o Dom Pedron. Fala, galera. Estou passando aqui para agradecer a todos vocês que me mandaram mensagem nesse período. Eu recebi inúmeras mensagens de jogadores, companheiros de profissão, de todos os torcedores. Esse carinho me deixa muito grato, muito feliz e me motiva ainda mais para eu dar o meu melhor na recuperação e sem dúvida nenhuma voltarei mais forte. Estou muito triste, claro, um momento delicado, um momento difícil, mas estou tendo a paz que excede todo entendimento. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então muitas vezes a gente não entende, mas a gente não precisa entender realmente. A gente tem que confiar nos propósitos de Deus e sem dúvida nenhuma Deus vai me dar a força que eu necessito para superar esse momento, para enfrentar esse processo. E é o momento de eu me apegar ainda mais com a minha família, as minhas duas princesas. E obrigado por todo o apoio, obrigado pela força e vou dar o meu melhor para voltar ainda mais forte. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe e continue em oração. E vamos para cima aqui. Que Deus tenha o melhor. Valeu! Pedro foi examinado e já tem data para fazer sua cirurgia. Vai ser na próxima semana, assim que o inchaço no joelho terminar. O grande problema é que o exame feito no Flamengo, claro, com a ajuda de clínicas especializadas que o Flamengo tem convênio, detectaram que o Pedro vai levar de recuperação de 10 a 13 meses. É claro que isso pode ser antecipado, mas de praxe é 10 a 13 meses. Isso indica que o Pedro está fora do super mundial de clubes da FIFA no ano que vem. Então aquilo que era um problema para agora imediato se tornou um problemão a longo prazo. Internamente, o Flamengo vem discutindo a possibilidade de contratação de atacantes. Anthony Martial, francês de 28 anos, é um dos que vem recebendo atenção do Mengão. Vou falar sobre ele aqui daqui a pouquinho com vocês. Mas o Flamengo pensa a longo prazo também. E vê o nome do Vitor Roque como sendo um bom nome para trabalhar a partir de janeiro do ano que vem. É claro que para trabalhar o nome do Vitor Roque para janeiro do ano que vem, essa gestão tem que ser a gestão que vence as eleições no final do ano. Porque a ideia de ter o Vitor Roque no Flamengo é deles. Caso entre uma outra gestão, a gestão do BAP, do Maurício Gomes de Matos, aí serão outras cabeças pensantes, outras ideias com relação a reforços para o Flamengo. Mas essa gestão discute, sim, a possibilidade de tentar a contratação do Vitor Roque, que é uma jovem promessa brasileira, que foi vendido a troco de chuteiras do Cruzeiro para o Atlético Paranaense numa negociação na calada da noite que os cruzeirenses consideram como uma verdadeira traição do atleta e vendido a peso de ouro do Atlético do Paraná para o Barcelona. Mas não rendeu o que se esperava no Barcelona. O Xavi não contou com o jogador e o jogador foi para o mundo árabe. Agora o Flamengo pensa em tentar trazer o jogador para o clube a partir de janeiro. Bom, como eu falei, essa gestão tem que ganhar para que isso aconteça. E o grupo mais rubro-negro, que é um grupo muito relevante, muito grande lá no Flamengo, por quê? Porque conta com muitos sócios e conselheiros, não é tão grande numericamente quanto a FAT, no Flamengo acima de tudo, mas ainda assim é um grupo muito importante, anunciou ontem apoio a Rodrigo Dunst e Jabranches. Com isso, o Rodrigo já tem o apoio do grupo DNA Rubro Negro, Flamais, Flasportes, União Rubro Negra, Vanguarda Rubro Negra, Nosso Fla, Sempre Flamengo e Sinergia Rubro Negra, começa a criar força para poder bater de frente com o BAP lá no final das eleições. O BAP também tem um apoio grande de sócios e de conselheiros do clube. E a estratégia que eles vão utilizar a partir de agora é bater na questão da SAF. Rodolfo Landim é um cara que sempre defendeu a SAF. De uns tempos para cá, na hora que começou a chegar mais a afunilação para as eleições, ele começou a defender a ideia de não SAF. Mas até então ele levou políticos para palestrar lá, ele defendeu bastante a SAF. E as outras correntes políticas do Flamengo começaram a bater nessa questão em cima de Rodolfo Landim para desmoralizar a campanha de Rodrigo Dunst e Jabranches. Nos grupos de WhatsApp está sendo muito difundida a ideia da SAF pelo Rodrigo Dunst e com o Landim. Inclusive, pessoal, ainda falando sobre a política rubro-negra, o Rodrigo Dunst deve anunciar como CEO do Flamengo o Rodolfo Landim. O CEO do Flamengo hoje é o Mário Belotti. Na eleição, se vencida por Rodrigo Dunst, Mário Belotti sairia da função de CEO do Flamengo e o Landim assumiria. Como CEO do Flamengo, o Landim teria movimentos em prol da compra do Leixões, que tem que ser aprovada no Conselho, e também da construção do estádio do Flamengo. Falei com vocês ontem o burburinho que já está em cima da questão do estádio. Rodrigo Tostes, que até outro dia era fiel escudeiro na parte financeira do Rodolfo Landim, agora já fala contra o Landim, dizendo que o Flamengo não vai suportar a construção do estádio sem se tornar SAF. Com as receitas atuais, segundo o Rodrigo Tostes, o que o Flamengo fizer caminhando para o estádio vai comprometer tanto as contas do Flamengo que o Flamengo não vai ter escolha a não ser se tornar SAF. Na próxima quarta-feira, o Flamengo vai votar uma emenda no Estatuto que vai dificultar e muito a transformação do Clube de Regatas do Flamengo numa SAF. Essa movimentação por si só já demonstra a preocupação de alguns conselheiros com a possível vitória de Rodrigo Dunge de Abrantes e uma eventual mudança de opinião com relação à SAF, depois que o Rodrigo o assumir. Você acredita que hoje os caras não querem SAF no Flamengo? Eles que tanto apoiaram SAF dentro do Flamengo? Ou vocês acham que isso é só um jogo político? Que assim que terminar as eleições, os caras vão vir com tudo para tentar implementar a SAF no Mengão? Coloca aí nos comentários até mesmo o que vocês pensam sobre SAF, tá? Mais um detalhe. O BAP deve anunciar Flávio Willerman como o seu vice-presidente jurídico. Flávio Willerman não só é um bom nome, como é um excelente nome. Todas as correntes políticas dentro do Flamengo gostam tanto do Flávio Willerman que tentaram fazer dele candidato a presidente. Valim Vasconcelos sentou e conversou por muito tempo com Flávio Willerman tentando convencê-lo a ser o seu vice-geral. Eduardo Bandeira de Mello tentou convencer Willerman de ser o novo presidente do Flamengo. Mas foi o BAP, Luiz Eduardo Batista, que conseguiu convencer Flávio Willerman a se juntar a eles para poder ser o vice-presidente jurídico. Flávio Willerman exerceu essa função ainda quando da administração de Eduardo Bandeira de Mello e foi considerado por todos o melhor vice-presidente jurídico da história do Clube de Regatas do Flamengo. Então, enquanto nós estamos olhando para os gramados, muita coisa nos bastidores está acontecendo por conta da eleição no final do ano. Aí eu volto à fita e pergunto para vocês, Vitor Roque é um bom nome para substituir o Pedro a partir de janeiro do ano que vem? É um planejamento da diretoria atual. Pode ser que a próxima diretoria pense no nome do Vitor Roque também, mas a gente vai ter que aguardar as eleições para ter certeza do que eles pretendem fazer a partir do dia 1º de janeiro. Bom, quando o Carlos Alcaraz foi expulso contra o Corinthians, eu falei para vocês que ia depender de como a súmula fosse preenchida para a gente entender que tipo de punição o Carlos Alcaraz poderia levar. Na súmula, o árbitro colocou como conduta violenta. Conduta violenta é um jogo só e Zé Fini. Agora, o STJD denunciou o Carlos Alcaraz por conta daquele entreveiro lá. Ainda não dá para saber qual é o conteúdo da denúncia e em qual artigo que o STJD quer enquadrar o Carlos Alcaraz. Se enquadrar no artigo de agressão, Alcaraz pode pegar pena mínima de 4 jogos, pena máxima de 6 jogos. Mas como eu já falei para vocês, o Flamengo tem advogados. Não é porque o STJD denunciou que a coisa vai acontecer do jeito que o STJD quer. Não é assim. O Flamengo vai montar uma defesa para o Carlos Alcaraz e vai desqualificar o artigo que o STJD coloca lá. Se o STJD colocar como agressão, o Flamengo vai trabalhar com as imagens e vai trabalhar com argumentações para derrubar o artigo de agressão e jogar novamente para a conduta violenta. Assim, um atleta cumpriria apenas um jogo de suspensão e nada mais. Carlos Alcaraz, ao dar o tapa no jogador do Corinthians, ele está meio que segurando o Gerson ali. Então, não dá para você agredir ninguém segurando o outro. Então, o Flamengo vai montar uma boa defesa se é que o STJD vai tentar enquadrar o Carlos Alcaraz na agressão. Então, é preciso primeiro ver o que o Carlos Alcaraz, em qual artigo o Carlos Alcaraz será enquadrado para só então se ter a certeza de como montar a defesa para ele. Por enquanto, não há a mínima definição de quanto tempo de punição ele pode levar, uma vez que o Flamengo ainda não tem o conhecimento do artigo que o STJD quer denunciar o atleta. Então, calma, muita calma nessa hora. Com relação ao Martial no Flamengo, eu confesso que ontem eu fiquei um pouco perdido. Eu sou muito honesto com vocês, eu falo exatamente o que acontece com vocês sem necessidade de mentir. A verdade dita doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então, escuta só, pessoal, eu fiz uma apuração ontem com uma pessoa muito grande no Conselho de Futebol do Flamengo que me disse o seguinte, olha, o Flamengo não vai contratar ninguém para o lugar do Pedro. Vamos trabalhar aqui com o Gers, com o Bruno Henrique, com o Gabriel, com o Lohan e com o Carlinhos. Aí, eu trouxe essa informação para vocês. Passou um pouquinho, uma outra pessoa me disse o seguinte, não, nós estamos conversando com o Martial ainda. Aí, quando foi à noite, eu falei para vocês, pessoal, o Flamengo ainda conversa com o Martial, mas o Flamengo não está pressionando o Martial, que tem outras propostas lá da Europa. O Flamengo está deixando a coisa caminhar e se acabar calhando de se encontrarem ali, o Martial pode vir. Eu mesmo fiquei assim, caraca, primeiro não vinha, agora vinha. Aí, eu passei muitas horas apurando para entender o que está acontecendo. Vamos lá. O técnico Tite rejeitou a ideia do Antony Martial, francês, de 28 anos, no Flamengo. Por quê? Porque ele joga mais pelo lado de campo, como eu mostrei vocês no vídeo ontem à noite, e não centralizado, que é onde o Tite precisa. E ele joga mais da esquerda para a direita. Ou seja, a função que o Bruno Henrique faz, a função que o Luiz Araújo faz, a função que o Gonzalo Plata pode fazer. Então, assim, não é o cara que o Tite queria. E ele prontamente falou isso para o Brás. Não, Martial não me serve. Eu quero um jogador de centro. Mas o Marcos Brás queria o atleta. Então, o Flamengo ainda seguiu conversando com o Martial, porque era uma situação do Marcos Brás. Então, não era nada do Conselho de Futebol, não era do Tite, era o Marcos Brás quem queria o jogador, ou quem ainda quer o jogador, tá? Por isso que eu não estava entendendo bem as idas e vindas da negociação. Mas é um projeto Marcos Brás, ter Antony Martial no Flamengo. Você pode opinar, obviamente, aí, se vocês acham que o Marcos Brás está certo, que tem que trazer o Martial, que o Tite está errado e não aceitar o Martial. Agora, não aceitar, sim. Pelo Tite, ele não vem. Mas, se vier, o Tite vai tentar utilizá-lo da menor maneira possível, óbvio. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vale lembrar que o Abel Braga não queria o Arrascaeta. Então, deixa quieto. Só tem um detalhe. Como eu disse a vocês, há clubes na Europa interessados no Martial. Um deles, o AEC, da Grécia, que, segundo eu vi na imprensa grega, ofereceu 300 mil euros semanais ao Martial. Como competir contra 300 mil euros semanais? Martial ficou de dar a resposta para a equipe grega e o Flamengo fica aguardando para ver o desfecho disso tudo para poder avançar ou não pelo jogador. O fato é que, se não for Antony Martial, dificilmente o Flamengo vai tentar um outro nome, apesar de que o Flamengo estuda Mariano Dias, jogador prontamente negado pelo Tite, mas que o Marcos Braz estuda a possibilidade de trazer para o Mengão queridão. Daria o Benedetto? Nem cogitado foi. É isso, nação. Essas são as primeiras notícias do dia que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comenta, compartilha. Torne-se membro VVP para a gente poder melhorar a infraestrutura cada dia a mais. Primeiro a gente tem que conseguir manter, né? Depois melhorar. O link está aqui na descrição, no comentário fixado e no chat. Conto muito com vocês como membro VVP. É só R$1,99, não vai pesar no seu orçamento. Tenho certeza disso. Beijo no coração, excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.